O caça é bom de pesca Uh, bom de pesca Um, bom de pesca Nós somos Beto e Anny Chioqueta E está começando o Casal Bom de Pesca E hoje viemos até o Nordeste No estado do Ceará, município de Camossim No Aquaforte, Tur, Pesca e Hotel É, aqui é uma fazenda de criação de camarões E tem muito peixe aqui Tanto nos lagos artificiais, no canal artificial Como no rio que nós vamos conhecer também Isso mesmo, os robalos, barracudas Baby tarpon, né Beto? Xarel Grande infinidade de peixes aqui Nordestinos, né? E quem vai nos acompanhar nessa aventura de pesca aqui Casal paranaense, lá da região de Londrina O Milton e a Rosane Ariosi, lá da região de Londrina Já nos acompanharam em outras aventuras de pesca Pela Amazônia, Argentina E agora no Nordeste aqui Está ficando bom o currículo A companhia também, com certeza Vamos apreciar mais essa paisagem Mais esse ecossistema diferenciado dos nossos, né? Já pescou roubá-lo? Não, ainda não Essa é a primeira vez Primeira vez? Vamos Então, bem-vindos ao Nordeste aqui É muito bonito Muito peixe Muito bem-vindos ao Nordeste aqui Róbalo na superfície Olha só O tamanho da isca E o tamanho do robalo Elton, nosso guia aqui, ele falou Os pessoal conhecem aqui Ele falou Naquela corredeira tem peixe Solta aí pra lá E aí Então, bem-vindos ao Nordeste aqui Então, bem-vindos ao Nordeste aqui É só insistir, né, Nené? Sentir que pega, viu? Ele aparece aí, ó Olha só o meu primeiro robalo Primeiro robalo da minha vida Tá aqui, ó, Beto Flecha Como é que é? Camorim? Como é que chama aqui? Camorim? Camorim É, camorim O pessoal chama o robalo flecha aqui no Ceará de Camorim Aí, ó Que beleza, né? Deu alegria, vamos devolver ele, né, Beto? Começando pequenininho E assim começa a pescaria da anja e o robalo, né? Nós estamos só começando primeiro Primeiro os arremessos já saiu esse robalo aqui Na isca artificial, né, Beto? Meia água Meia água Os maiores saem no camarão Tanto no camarão vivo Quanto no camarão artificial, né? Mas no jig head Nós vamos insistir um pouquinho mais na isca Nos plugues, meia água e isca de superfície Vamos lá A Carolina e o Maurício são pais da Fernanda e do André André Trouxemos, vocês são de São Paulo Trouxemos os filhos para pescar, Carolina? Trouxemos, porque o André ama pescar E ele já tinha visto esse pesqueiro em umas revistas Ele adorava olhar revistas E eles já estavam trazendo eles A Fernanda nunca tinha pescado E aí, ó Olha lá Ela tá brigando com os velhos O robalo E olha só, ela não larga Não quer lá gravar, olha lá O Guia tá ajudando ela, mas ela não tem Não tem conversa O peixe é meu A gente passou para o lado deles aqui, ó Porque o André também pegou Olha aí, ele tá brigando com o peixe Olha só o tamanho do robalo Seu nome é Fernanda Fernanda, é a primeira vez que você pega um peixe? Quantas vezes já pegou? Que susto Bastante? Agora, olha, é quase do teu tamanho o peixe Quem que quer vir pescar aqui? Você ou seu pai? Eu Você que convenceu ele? Você vê como que é, né? As crianças hoje estão convencendo os pais a pescar E estão curtindo, né? Ai, que legal Eu curti conhecer vocês Olha o do clã do casal aí A Zana lá com camarão vivo E o Milton com camarão artificial E é robalo bonito Depois da soltura desses belos robalos Nós vamos por um rápido intervalo Casal bom de pesca Volta já O novo site da Personal Pesca Já está no ar As melhores pousadas Barcos, hotéis incríveis Galeria com fotos dos grupos realizados Grupos de integração com vagas para duplas ou casais Informações completas para você e o seu grupo Muita aventura Os melhores destinos Maiores troféus Atendimento personalizado Pratos saborosos Acesse personalpesca.com.br Nós organizamos a sua pescaria E muitas vezes Deixar as maiores